Escuta, escuta Gente, bom dia, que eu te soubes Gente, bom dia pra vocês, meus amores, beleza? Hoje eu vou jogar um jogo, Ted, 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 nome dos Ted, Ted, nome dos Tart É um jogo de terror, assombração, viu? E é mesmo com quem tá ligado aqui no canal, né? Quem tá ligado aqui no canal, é bom mesmo, é bom saber É bom saber mesmo, né? Aqui, nesse, nesse, aqui no quadro das piscinhas O Núcio vai pra pelícia hoje, pra quem não sabe Sexta-feira, sem falta, ele tem um vídeo sobre ele, viu? Quinze minutos de vídeo falando sobre ele Noticiário do Otis Robson, viu? Então tá Gente, agora Vamos jogar um jogo, bora Ted Clicando aqui Tem que comprar os EC, só vai falar besta por causa do cacete Tá aí, gente, play aqui, né, gente? Vamos lá Não consigo ler tudo que tá aqui Ó, esse aqui é o quê? Meio de um Esse aqui ou esse aqui? Prefiro esse Vamos lá Primeiro, olha, minha aventura, minha aventura Gente, quinze minutos de vídeo, tá? Pra vocês Quinze minutos Aqui eu posso me movimentar Aqui Aqui tem que entrar nessa caixa Tem que entrar nessa caixa Ó, gente, ó que coisa maravilhosa do jogo Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Isso me movimenta mais rapidinho, tá? Não fica destrechado, não Ó, meu Deus Eu cheguei aqui no chão Eu sou, eu sou meio do foda Vamos lá Aqui não tem nada Tem que se matar Meu Deus É simplesmente um osso Tem como pegar essa 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 Vem, meu filho Fica quietinho Olha ele aqui Olha aí Olha aí Vamos te bater aqui não Ah não É um urso Que isso Sobe lá, rapaz Esse bicho tá louco Vamos lá Vamos lá Vamos entrar pra essa casa aqui Essa outra casa Cadeira sanguenta Tá voltando? Ó, uma cadeira sanguenta Cheia de sangue Ó, sangue Ó, que nunca se esqueça do Do sangue, né? Vamos lá Aqui tem espaço Não, aqui tem não Não Muda diretamente Pega isso aqui Pega a A É um urso, viu, gente É um urso Isso Tentar lá Pular Vamos entrar lá Vá desse urso Esse urso Esse urso Olha 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 Isso que resolviu Pega 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 Isso Esperto Fica esperto, personagem Fica esperto Não preciso Falar nadinha Cadê o... Vira... Meu Deus! Susto! Daí três, vamos lá. Nossa, velho, o Martar tá lá. Dessa vez eu vou tentar pegar com a... Com a... Com a... Com esse aqui. Tem que ser demais. Você não tá aqui. Ixi, ixi. Vem, vem, vem. Não, não resolveu. Não resolveu não. Ou, vai, desembota aqui. Tô zoa do demônio, né? Tô nem estuxa. O que você tá passando na sua vida? Ixi. Que isso? Que que é isso, meu filho? Gente, isso aqui foi um aperto. Foi um aperto. Voltava o início. Né? Gente, eu tinha caído lá no mundo infinito. Desculpa aí, viu, gente? Porque o mundo infinito, né? É louco. Cadê? Entra aqui pra nós achar o... Tá aqui dentro? Cadê? Cadê o martelo, gente? Nossa, que martelo é esse? Cadê o... Cadê o... Ah, tá aqui. Tá aqui. Vamo lá. Não, não, não. Ô... Meu Deus. Meu Deus. O martelo tá aqui, não. Ai, tá aqui. Foge, foge, foge. Tá aí. Ô, meu Deus. Ele vem aparecer. Ô, não, 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 não. Vá! Daí dois. Vamo lá. Começar. Gente, eu vou lá pra cima, viu? Quem não sabe. Cadê o martelo? Cadê o martelo? Tô preso aqui. Gente, isso aí é um tipo de jogo sacrinado. Meu Deus. Esconde. Esse bicho não vai me deixar quieto, não? Ixi, vira. E eu não tava vindo, não? Vou passar sem ele vir. Sem ele vir. Isso. Não segue. Tô preso é porque... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Consegue. Consegue, autiscópios. Fuge. Cadê a chave? Pega a chave. Isso. Isso, Watts. Vamo lá. Pega. Isso. 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 Vem. Estranca na porta. Fecha a porta. Fecha a porta, meu filho. Ele vai vim. E agora? Vixi, tá vindo. Tá vindo demais. Tá cedo. É preciso sair... Não entrar dessa casa, né? Vixi Maria. Cadê? Não tá vindo. Isso, isso, isso. Estranca. Abre a porta. Isso. Banheiro. Vixi Maria. Eu abri a... Essa porta não quer fechar, gente. Que saco. Meu Deus do céu. Não. Ah, não. Ele tá ali. Meu Deus. Vamo lá. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Pega a chave. Não tem como fechar a porta não, meu filho. Vem. Vamo. 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 Na... Na segunda porta. Na segunda porta. Na segunda porta. Oh, meu... Meu Deus. Na segunda porta. Encosta. Isso. Mais pra lá. Isso. Fica aí mesmo. Já terceira jogada. Segunda jogada já. Que isso é esse urso, velho. Devagarzinho. 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 Ele tá de visita. Meu... Corre, meu filho. Meu Deus do céu. A segunda porta. A segunda porta. A segunda porta. A segunda porta. Isso. Ele vai vim. Ele tá vindo. Agora sério. Ele tá vindo. Meu Deus Maria. Nossa Senhora. Aqui é uma pia. Aqui é uma pia de lava boca. Uma bacia pra banho. E um vaso. Não tem nada. Aqui tem bosta esse urso. Devagarzinho. Devagarzinho. Outra vez vai assustar. Uma. Devagarzinho. Corre. 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 Rápido. Rápido. A segunda porta. A segunda porta. A segunda porta. A segunda. Oh, meu Deus. Fica atento, viu, pessoal. Acho que esse urso aqui... Segunda porta. Espera mais um pouquinho. Vem a segunda porta. Que esse olho do... 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 Satanás. Está vindo. Eu... Esse animalzinho. Provou aqui. Só. Provou aqui. Só. Oh, seu... Oh! Vem. 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 Agora sim. Ele enfureceu. Rápido. Ele enfureceu. Dá pra correr mais uma pedia, meu filho. Oh! Ele está segurando lá. A segunda porta. Falei que é a segunda porta. Ele vai vindo. Eu vou tentar pegar a chave lá. Vamos lá. Sério. Meu Deus. Ele está vindo. Segunda porta. Está aqui? Hã? 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 Ela rápida! Na primeira porta, depois. Galera, vou encerrar o vídeo Esse jogo aqui tá trollado, viu? Esse jogo aqui tá difícil Vou ficar aqui na escada Rápido! Gente, esse aqui é o último vídeo Da semana Tchau, gente! Esse aqui não foi Tempo demais, não Gente, tô terminando o vídeo por aqui Isso aí, meus amores, esse vídeo é esse Deixa eu gostar desse vídeo e medir ele Deixa o like favorito e se inscreva no canal E esse bicho tá trollado, viu? Falou pra vocês Um abraço, um beijo Se inscrevam no canal Se tá disposto nos likes ainda Tá bom? Esse jogo aqui é pura residência É pura residência Tchau, meus amores Falou pra vocês